Muito obrigado, Vila Isabel, por deixar a gente adentrar dentro da comunidade, muito obrigado aí, CCRP, é nóis! Os atares não dão fé, não sabe onde quer chegar, orgulho, cê quero, quero, porque já aprende a voar, ninguém não sabe nem o que é pior, ninguém ignora a falsidade, bêbadoz e dá melhor, Não dão fé, não sabe onde quer chegar, orgulho, cê quero, quero, porque já aprende a voar, não sei nem o que é pior, ninguém ignora a falsidade, bêbadoz e dá melhor, Djaleta do Lino, Mike, mandando pesar no destaque, os invejosos que se mate, sou tipo o cão que late, quando a brisa parte, fui, nem me viu, tirei sua graça, senão riu, o clima aqui é diferente, cê quer ser um mano, dá, Lá aqui eu só me passo a mão, melhor ministra, crente vários que nem conseguiram levantar, luta o foco, se sufoca, aprende com sua interroca, mente foca, advogado, solta, aplaude e dá nota, Porque chegamos no recinto, cê tá escrito, cê pra gente vencer, nós cê tá reflito, antes do bote dos amigos, que tal de fruta, vó de caressa, então fica ligio, Mexiu com a quero, quero, vai ter pesadelo, os otários não dão fé, não sabe onde quer chegar, orgulho, cê quero, quero, porque já aprende a voar, Vá atrapalha tem mim, não sei nem o que é pior, ignoro falsidade, privado se dá melhor, os otários não dão fé, não sua mente quer chegar, orgulho, cê quero, quero, porque já aprende a voar, Vá atrapalha tem mim, não sei nem o que é pior, ignoro falsidade, privado se dá melhor, Cê foda só assim, ninguém tira o seu de mim, cê quer falar, tô só magrito, não entende nem um pouquinho, Devo teu pacudinho, já não importa pra mim, quer fechar comigo assim, não vou junto até o fim, Cê quiser vir, pode vir, cê tem por parte, é por ruim, vou me ver que já aprendi, que amanhã pode no fim, não dou bola pra me xing, Fala do fim, já foi de 10 minutos, mérsia, que se foda só assim, primeiro a tudo show, descantei lá no país, Tu fica de canto olhando, não se mete, eu avisei, o que é mal não me consome, isso alimenta minha vontade, Tô mais perto do sucesso, também dá sacanagem, não pode, é melhor nem se chegar, se quiser vir pra sua imagem, já termo um maluco, né? Trapa geral no que importa, amiga, dá pra dar pra dentro, o resto é da ponta pra bora, chego no sapato, não tenho pra sair de nada, Me encontra por aí, até troca de calçada, valorizo muito a vida, essa porra é uma escola, dentro não dá mole, Seguro no chico no copole, nem dou bola, muito caô de vacilão, quer falar um monte de merda e depois vem apertar a mão, Seguro no chão, até reto e sincero pra quem morresse, eu te apresento aqui, eu não quero, O soltar eu não dou ver, não sabe onde quer chegar, o guru cê quero, quero porque já aprende a voar, Vai atrapalhar, tem mil, não sei nem o que é pior, ignoro a falsidade, a hepatose tá melhor Onde despertou a rotina, ralou pra lá, é um dia tão esperado que acaba de começar, Nem precisa explicar, demora pra acreditar, musical tá desde cedo, mando viz e reclamar, Precisa explicar, demora pra acreditar, musical tá desde cedo, mando viz e reclamar, Vou falar, 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 começar, caralho, vou falar, 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 nem precisa explicar, Demora pra acreditar, mas vamos começar, o Joninha vai cantar, vai comigo nesse flow, Tá ligado, eu improviso, eu quero que cê fã, tá ligado, eu vou seguindo no som, Tô vivendo a Zabel junto com meus irmão, tá ligado que eu vou botando no freestyle do dom, Não vai contigo e não é só, se rima do parceiro ou do som, A rotina ralou pra lá, é um dia tão esperado que acaba de começar, Nem precisa explicar, demora pra acreditar, musical tá desde cedo, mando viz e reclamar, Vou falar, 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 tem que alguém vai me escutar, Favô de papaclareado, do que foi intenção marada, vai ultrapassar o cara bem humorado, Que acordou e olhou pro lado, já encontrou passeado, sempre foi parte pro mercado, Já tava tudo tramado, os amigos acostumados, que eles chegam atrasados, Feteado mete o clássico com a neve, muda pra guilha aberta de Havaiana no fã, Já pensava na bolha, mas ele tem a de fé, mesmo assim tá tudo certo, relaxar o que ele quer, Hoje eu não quero saber, que que vai acontecer, um passo de cada vez vai ser o que tiver que ser, Mas quem não viu pra ver, capaz de nem entender, mas se entende, não sou mano, eu tô na vida pra viver, Então vai falar, se fudei, que eu vou pôr pra minha cerveja, joga a conversa fora, E tudo tinequinho, almeja sem estresse, sem neurose, chegou que tava papão, Filéiazinha de fogo, o pózinho já tá assando, churrasco tá rolando, os amigos tão marolando, Cervano, prezegelano e a mina todo dançando, gastando no pano, a noite só tá começando, Só mais um dia normal, o Itageral está passando, primeira desse ano, geral sempre cai aqui, Mas sempre tem sensão que não se deve, que é pra aqui, mas pra mim só vai fluir, só vai acabar na pista, Se me aguenta a pressa, só peço que não me louqueça, deu nó na sua cabeça, parceiro realidade, Bola com o nosso band, nós fechamos com a verdade, vários rolias na cidade, Cachanga ficou pra trás, isolado as montanhas, só quero manter minha paz, Filho dessa caixa, tá sempre querendo mais, envelheço na aparência, Mas na recessa, jamais o que tiver de ponto trás, na fim de absorver, energia positiva, deixando outra aparecer, Porque a noite é só assim, hoje a policia é guia, vão não preparar pra ver, a noite já é a dia. Eu fico puto, quando diz isso eu não pode, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, Não esquece, que o mundo é cheio de ditado, tu tá ligado, no Japão o prego que se destaca, É o martelado lado a lado, tô com os parceiros, os aliados lado a lado, Só colo com os verdadeiros, ser feliz é a meta, não importa o que aconteça, Se tudo der errado, irmão, foda-se, levanta a cabeça, e se você não tá gostando do que tá acontecendo, Algo de errado você tá escolhendo, eu escolhi fazer poesia e fortalecer as quebradas, Mas não tô sozinho, junto tá amolecada, não tem essa de não vou porque não tenho roupa importada, Se não tem dinheiro, foda-se, coloca essa camisa rasgada, vem de corpo e alma e tem respeito, Ou meia dúzia de palavra com conceito, gostei, vamo gravar, ganhou respeito, Não é porque eu curto rap e viaja no squash que eu gosto de fomar, ha! Eu amo música e faço o que eu puder por ela, fecharam a porta e a vitória veio na janela, Eu amo música e faço o que eu puder por ela, fecharam a porta e a vitória veio na janela, Mais uma dose de ilusão, é o que eles oferecem na próxima eleição, Deixa o seu rosto e aperta sua mão, depois é sua mansão e carro importadão, Não sei como funciona esse tipo de esquema, mas como pode prefeito comprar a ilha do Ayrton Senna? Não é só esse o problema, o problema é que essas coisas nunca saem no sistema, De televisão, jornal, bachada fluminense, sofre com esse caos, peraí, esse ano a copa vai ser aqui né? Aí eles pensam e falam assim, vamos ocupar a favela com o PP que os bandidos vão sumir, E meu bairro que era tranquilo de uns tempos, hoje tá isso aí, muito violento, Às vezes não dá, vem pra sair de casa e quando sai ver, criança sendo uma influenciada, Hoje da minha infância eu tenho saudade, ainda tô aí a caminho da verdade Música Falador passa mal, diz o que não tem sentido, parece até jornal, daqueles bem fodido, Que ouve meia história e fala quase um livro, quando o bote cobra se faz desentendido, Um dos outros é refresco, pra tudo tem um jeito, no meio da sociedade, É perigo, faz intriga na irmandade, que que é isso? Diz que eu não tenho talento, mas seu mic tá comigo, sai correndo, Pique papaléguas, é quase isso, nós passamos, com meu bote não tem trégua, Fala sorte da viagem pra morte, não pra outra cidade, aqui não é novela da Globo, Isso aqui não é um jogo, correu já era, não vai voltar de novo, gela, esse é o papo, se liga, Aqui missão dada, é missão comprida, velha calabataca do que amanhecer com ela, cheia de formiga, R.O.B. MC pega pega, alô, alô, você foi desconectada do planeta terra, Casado de friga, de deixar na minha, de que no minha vida aparece até minha vizinha, Casado de vizinho tá quieto, tô tentado de vida e joga merda no meu peito, Essa é a consequência que ela vai aparecer, só continuar de carro se tu quiser pagar pra ver, Não vai ceder, mas o coutaneio se carga com a própria vida, acha que a vida é só recreio só, Já me prometeu, ó chegou o bagulho em base, então corre da minha mira que é temporada de casa, Falar menos é de merda, nunca vai me convencer, acabei de conhecer, já vem fudendo meu prazer, Só quer aparecer, mas teu conteúdo é zero, quer falar até escuto, falar merda, eu não tolera, então chega, Que é o bonde da quero quero, tô de pé em conta de, pra acreditar que eu sou sincero, Sem me desespero, pode me bater de frente vai, Fazendo geral que vai voltar com os filhos ganhos, Fica na frente a vida em cima, ou tua cura ou tua sina, Da ideia na minha mina, mas eu que fico por cima, Casado de friga, de deixar na minha, de que no minha vida aparece até minha vizinha, Causador de desafio, tô tentando de viver, já com a pena no meu peito, Causador de friga, de deixar na minha, de que no minha vida aparece até minha vizinha, Causador de desafio, tô tentando de viver, já com a pena no meu peito, Ser rico é subluído, presente de todo futuro disponível, Mas presente o meu divente, violenta do meu filho do criador, Falador importa, esporto do meu anterior, meu rompão e só incomoda, Minha paz tá mais guarda, inveja em mente, você tá pisando, Lógico que eu quero, quero, mano, mas é só isso, o dinheiro tá bem em cima, Mas tá como somos egoísta, que ponto chegamos como nós, Que tá tão rico pra mim, é o pensamento de nós, Tadamos e nós já tamos sem rumo nem vento, No futuro, no momento, só sou eu e o puto, e a rua que tá cheio de puta, Moleque, pau, se arrasta, pare que cheira forte, Porra essa menor, que não sei mais quem visita, Nosso lado, os melhores lugares, visita na mesa, nos vales, Que tá geral lá, fugindo pra encontrar minha cabeça, Pode te atrapalhar, sem comum, cê usa o pitbull lá em cima, Boom, história pra tu ver, vários erros na escola, Que tu falou que era proceder, pra quê? Vou riscar a cabeça pras coisas putas, que não vai me fazer crescer, Eu mandei por vários lugares, buscando coisas que me agradassem, Não achei nada, voltei pra onde eu ficava só, Sozinho nada no redor, a sintonia tocava baixo como a minha autoestima, Vestido preto, branco, parol ligado, neblina, Não via nada, escutava ninguém, A minha luta era comigo, só o mesmo que poderia me fazer bem, Egoísta, chato, perturbador, ninguém pensava no monte que poderia existir, É o interior, é o interior, tu não vai entender, Então passa quieto, cê vem, não se preocupa, tô bem, Só me escutava, só me deu um purificado, Cê vem, tá ligado, né, então aí pra você, Cê quer, meu bem, prazer, tudo bem, Chega no sossego, cê conchega, geladina, tatia, Mas pode deixar que eu pergunto a cerveja, Sevemos, talvez há um monte de sentido, Fizemos merdas a lei, depois de um tempo, Sorrimos, dragalemos de prazer, Olho pra ela, ela me vê, tá na hora da gente, Tudo bem, faz de acontecer, Feito de beber, que nem usa mais, Mas gosto das paradas antiga, Porque vem atrás, a porta fecha, Não vou falar que a gente faz, As insula não permite, rapaz, aliás, Vou comprar um vítima, botar no carro e viajar, Eu não sou do canso do espaço, Vou dar meus passos, eu não ia copar, Depois correr e gritar, Eu vou ligar pra coroa, Quisemos ou vem, Só não sei quando eu vou voltar, Vamos ir de ligar, A banca tá chegando e eu não vou parar, Só se eu quiser eu não sou arrependo, Essa impressão conheço, Sua expressão me informa, Independente só com o coração, Eu descobri, te desigi da minha missão, Rap grave, eu espero nascer a inspiração, Aí, sempre errei, Até agora que você errei, Do castelo da perfeição, Não vem com esses papos de cifrão, Não sei o que eu fiz, Tu não conhece a minha missão, Vem não, Aqui até morrando de área, Não aguentaria a pressão, Eu tinha ministro tipo um show, Do poderoso chefão, Sou visto como caso fraco, Não vou mostrar que não sou do seu vazio opaco, Não é frigo, Terra de rato, Muito prazer, Jonathan Tulio, Tá em casa, Valeu, Valeu, Valeu Isabel, Quero agradecer de coração, Em casa minha comunidade, Deixar a gente entrar dentro da comunidade, Muito obrigado, Isabel, Muito obrigado, Eu sou o Rob MC, Então Jonathan Tulio e Marcos Bela, Muito obrigado aí, Por favor, salva de palmas se gostaram aí de coração Não pra gente não, pra Deus que é todo digno de honra e toda glória Valeu aí galera Valeu família, a serra nessa porra